Deus abençoe todos vocês e olha, não existe bênção maior, não existe favor maior de Deus para conosco do que nos dá entendimento, entendimento, abrir o nosso entendimento com a sua palavra. Isso não é religião, isso não é filosofia, é a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas usando exclusivamente a sua palavra. Só o homem e a mulher que ele fez com as mãos, usou as mãos, mas os céus, a terra, toda a grandeza, as estrelas, tudo que existe, os animais, tudo, 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 tudo que existe, ele criou com a sua palavra. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, raciocinasse sobre isso. Ora, Deus criou todas as coisas com a sua palavra, exclusivamente a sua palavra. Ele criou todas as coisas. Ora, quando uma pessoa pensa nisso, ela fica absolutamente entusiasmada, porque ela não precisa ver Deus, tocar em Deus, sentir Deus, nada disso. Ela só precisa crer na palavra de Deus. E crer na palavra de Deus é fé. Fé é dependência da palavra de Deus. Fé é viver na dependência da palavra de Deus. que nada tem a ver com religião. A religião, no meu ponto de vista, é algo que fantasia, é uma fantasia, que faz a pessoa sentir-se melhor, mas não resolve. A religião não resolve. Se religião resolvesse, esse mundo seria um mar de rosas, porque todo mundo tem religião. Até mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, eles acabam crendo, porque não se pode crer em alguém que não existe. Se não crer, por que crer? Então, fé, fé, diz respeito à dependência de Deus. Essa é a fé que Deus quer de nós. Quando Jesus ensina que a gente não deve ser ansioso, ficar preocupado ou ficar inquieto com o amanhã, enfim, ficar sofrendo por uma coisa pelo dia seguinte ou pelo dia que passou, nada disso. Quando a pessoa, quando Jesus fala, ensina, quando diz quanto ao vestuário, por que andares ansiosos? Por que andares ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. quer dizer, Jesus disse, por que andares ansiosos? Por que fica preocupado com o dia de amanhã? Eu sei que é difícil, é difícil, na prática, você viver assim, porque nós somos humanos sujeitos à maldição do pecado. Mas Jesus nos ensina a viver na dependência de Deus. Mas como que eu posso viver na dependência de Deus? Você pergunta, como é possível? Pois bem, é por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscar o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus. É buscar se sujeitar ao governo de Deus. E você sabe, se sujeitar ao governo de Deus é a mesma coisa que os governos do mundo. Você é obrigado a se sujeitar às leis do governo em que país onde você vive, não é verdade? Então, todas as pessoas que vivem em um determinado país são obrigadas. São obrigadas a observarem as leis daquele país. O que quer dizer? São obrigadas a cumprir as leis daquele país. Elas estão vivendo sob o governo daquele país. Então, elas são obrigadas a terem uma conduta de acordo com as leis daquele país. Sejam elas estrangeiras ou cidadãs daquele país, não importa. O que importa é o seguinte. Que cada um tem que observar as leis daquele país, quer goste ou não. Porque são pessoas que vivem ali, naquele governo, sob aquele governo. E Jesus está falando justamente isso. Quando a gente ouve e obedece e pratica a palavra de Deus, nós estamos nos sujeitando a Deus. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Ah, bicho, mas isso é muito difícil. É muito difícil. É. Não é fácil. Mas, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos do Espírito Santo. Lembra que falamos ontem? Quando a pessoa... O Espírito Santo é o substituto de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele conduzia suas ovelhas, seus discípulos. Quando Jesus subiu, ressuscitou e assentou-se à direita do Pai, ele enviou, então, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, está aí. O Espírito Santo está aqui, nesse mundo. Você sabia disso? Ele está aí, onde você está. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, ele é um todo poderoso, ele é grande, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Tudo. Nada passa sem que ele não tenha conhecimento. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente é selado, é o termo, o selo, a marca, o carimbo de Deus, quando temos o carimbo de Deus na vida, naturalmente a gente observa a palavra de Deus. A gente pauta a vida, a gente sustenta a vida, a gente norteia a vida de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E isso significa o reino de Deus, viver ou procurar viver no reino de Deus, primeiro o reino de Deus. Então, quando uma pessoa busca o Espírito Santo e recebe, então o Espírito Santo vai conduzir a sua mente, o Espírito Santo vai dirigir os seus pensamentos. Aliás, tem aqui um texto muito interessante que fala sobre a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo na vida daqueles que estão sujeitos ao seu governo, ao governo de Deus. Diz o texto sagrado que, Deus falando, ele fala, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Escreverei em seus entendimentos. Porque as pessoas erram por não obedecerem a palavra de Deus, mas não obedecem porque não entendem, não sabem o que é certo e nem o que é errado. Elas vivem num contexto de um mundo mentiroso, enganador. Nós vivemos num mundo endiabrado. Mas ele diz, porei as minhas leis em seus corações, quer dizer, em suas almas, em seus sentimentos e entendimentos. E diz, e diz mais, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quer dizer, quem busca o reino de Deus e acha, claro, todo o que busca, acha. O que pede, recebe. A quem bate, se lhe há aberta a porta. Então, a pessoa que quer, que deseja, que almeja, que tem sede de viver uma vida de acordo com Deus, com a sua consciência boa, em paz. Porque se você está bem interiormente, você estará bem exteriormente. Infelizmente, as pessoas procuram mais atender as suas necessidades materiais, físicas, do que as suas necessidades espirituais. E aí é como colocar o carro na frente dos bois. Aí dá errado, não tem jeito. Por isso que o mundo está dessa maneira. Mas quando a gente coloca a palavra de Deus, quando a gente busca ouvir e colocar a palavra de Deus em ação, em nossas vidas, nós estamos agindo a fé. Essa que é a fé. Alguém disse, Senhor, dá-nos fé. E essa é a fé. Você sabe o que tem que fazer e faça. Obedeça. Isso é religião? Não. É filosofia? Não. É a palavra de Deus. Imagine se a palavra de Deus construiu tudo o que você vê nos céus e na terra, toda a grandeza, toda a glória de Deus, as estrelas, sol, a lua, a imensidão do universo. As flores, as matas, os mares. Tudo foi criado apenas com a palavra. Imagine essa palavra dentro de você. Imagine você praticando essa palavra. A sua vida terá que terá que ser excelente, magnífica, abundante, abençoada. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo exercitada dentro de você. Quer dizer, isso quando a pessoa busca o governo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Sem ele, é impossível. É impossível o ser humano obedecer a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá a fé. Ele é o Espírito da fé. Fé é coragem para fazer aquilo que tem que ser feito. Aliás, eu diria, uma das orações que eu faço para a minha vida pessoal é, Meu Senhor, eu quero que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Me dê a direção, orienta o meu pensamento e me dê coragem para obedecer a Tua vontade. Porque não basta a gente saber, conhecer a vontade de Deus. Há que se ter coragem para obedecê-la. Eu peço a Deus essa coragem. Faça isso, você vai ver que vai mudar a sua vida de forma extraordinária. Porque, às vezes, a gente sabe que é a vontade de Deus, mas não tem coragem para obedecer. Mas eu peço, ó Deus, me dá coragem. Então, minha amiga, meu amigo, imagine a palavra de Deus escrita no seu coração, no seu entendimento. Você vai obedecê-la. Quer dizer, você vai exercitar uma fé inteligente, porque você vai obedecer a voz de Deus. Não a voz da religião, da igreja, nada disso. Mas a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Imagine a voz de Deus dentro de você. É o que diz o Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, ao ponto de separar as labaredas de fogo. Imagine a voz de Deus gravada dentro do seu coração, na sua mente. A sua vida terá que ser diferente. É ou não é? Fala a verdade. Então, o segredo é ter o Espírito Santo. E isso, cada um tem que sacrificar a própria vida para ter a vida de Deus dentro de si. Não é possível você viver ou ter uma vida suja, uma vida imunda, uma vida desregrada e receber o Espírito Santo. Primeiro, você tem que morrer, espiritualmente falando, para este mundo, para receber o Espírito de Deus. Se você quer o Espírito Santo, você está disposto a pagar qualquer preço por isso? Então, morra a sua vontade e deixe o governo de Deus fazer a vontade dele através da sua vida. Sujeite a sua vontade à vontade de Deus, ao governo de Deus. Isto é, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus promete. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Tudo. Comida, roupa, casa, qualquer coisa, saúde. Tudo vai ser acrescentado a seu tempo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é o Espírito Santo. É buscar o governo do Espírito Santo. dentro de você. E uma vez ele dentro de você, ele vai conduzir sua mente, seu pensamento, seu coração, sua vontade, segundo a vontade dele. Deus abençoe a todos. E até amanhã. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.